Olá, muito boa tarde, estamos chegando com o plano de jogo nessa segunda-feira, fria, gelada, mas entrando no seu lar, no seu estabelecimento, onde você estiver, no seu trabalho, para aquecer essa semana de muitas coisas boas e que possamos trazer aqui notícias extremamente positivas. Plano de jogo para todo o estado do Rio Grande do Sul e você vai conferir na edição desta segunda-feira. Farrapos de Bento Gonçalves é hepta do estadual de rugby. Conheça o hóquei, um esporte olímpico que lembra o futebol, só que é jogado com tacos. Times gaúchos tropeçam, perdem posições nos brasileiros das séries B e C. Farrapos de Bento Gonçalves conquista o sétimo título gaúcho de rugby. Vê na tela. O Farrapos de Bento Gonçalves conquistou o campeonato gaúcho de rugby da primeira divisão. A final foi realizada no sábado no Estádio da Montanha, na Serra. O time da casa enfrentou o San Diego de Porto Alegre numa partida muito equilibrada. O Farrapos saiu na frente, mas os porto-alegrenses viraram o placar. A equipe serrana reagiu e fechou a partida com o placar de 17 a 13. Novak Djokovic, um dos maiores tenistas do mundo, conquista título em Roland Garros. E homenageia um dos nossos maiores, ou o maior, na minha geração, o maior de todos os tenistas, Gustavo Kirten. Foi muito bacana a homenagem e você vai ver aqui no Plano de Jogo. O tenista sérvio conquistou o único Grand Slam que faltava no seu currículo. Depois de três vice-campeonatos, Djokovic venceu o escocês Andy Murray de virada por 3 sets a 1, parciais de 3-6, 6-1, 6-2 e 6-4. Djokovic cumpriu a promessa e repetiu os gestos de Gustavo Kirten durante a campanha do tricampeonato em 2001. Djokovic desenhou um coração no saibro e depois se deitou na quadra Philippe Chatrier. Na tribuna de honra, Guga assistiu a homenagem do amigo e foi às lágrimas. Show de bola, muito legal mesmo. Olha só, três jogos dos gaúchos na Liga Nacional de Futsal. Futsal. Opa, erro foi meu. Só a CBF, ameaça pra cá, vai pra lá não, aí não dá, né? Só a CBF conseguiu uma vitória. Vem então. O time de Carlos Barbosa venceu, mas foi com um resultado apertado. A CBF recebeu o Guarapuava em jogo pela sétima rodada da Liga Nacional. O primeiro dos nove gols da partida saiu logo aos dois minutos, quando o Bruno abriu o placar. Os paranaenses não desanimaram e conseguiram empate com o gol de Giovanni aos quatro. No entanto, Rafa aos seis e Canabarro aos oito colocaram a CBF na frente outra vez. A equipe laranja criou várias chances. Aos dezessete minutos, Bruno fez quatro a um. Mas antes do intervalo, Daniel descontou para os visitantes. A segunda etapa teve mais equilíbrio, mas foi ganhando mais emoção nos últimos minutos. Daniel marcou outra vez e o Guarapuava encostou no placar. Na tentativa do empate dos paranaenses, porém, quem não se aproveitou foi a CBF. Aos dezesseis, Ico fez o quinto gol dos gaúchos. O Guarapuava seguiu insistindo e nos últimos segundos conseguiu mais um gol. Final à CBF. Jogo trepidante. A CBF cinco. Guarapuava quatro, nove gols. Encostando no placar de novo, no entanto, não foi o suficiente para tirar os pontos de Carlos Barbosa. Nos outros jogos dos gaúchos, a LAF empatou em três a três com a Unisul em Tubarão. E o Atlântico perdeu para o Moarama no Paraná. Jogão da Carlos Barbosa, hein? A CBF. Olha só, no próximo domingo será disputada a 33ª, 33ª, edição de número 33 da Maratona Internacional de Porto Alegre. Vê. Ele é um maratonista de currículo invejável. Já correu por todo o Brasil e até em Nova Iorque. Agora está à frente da 33ª Maratona Internacional de Porto Alegre. A Maratona Internacional de Porto Alegre tem algumas especificidades que as outras maratonas não têm, quanto ao percurso, quanto ao clima, né? Então, tudo isso a gente procura levar, os corredores procuram levar em consideração para melhorar os seus resultados. Porque o corredor é um solitário, ele quer cada um desses quase 3 mil participantes nos 42 quilômetros, ele vem para cá com um único objetivo, melhorar o seu tempo. Então, todos esses aspectos, esses pequenos detalhes são muito importantes na performance dele. A prova vai percorrer 42 quilômetros da zona urbana da capital. A Maratona é a terceira mais importante do país. Bom, a expectativa é que nós possamos fazer uma Maratona melhor, que é do ano passado, sempre foi esse o nosso objetivo, a cada ano, pensar pequenos detalhes e corrigir, né? E para que a imagem da Maratona, a imagem da cidade, seja levada para qualquer um de outro local que o participante aqui esteja, possa levar essa boa imagem. A competição terá quatro modalidades, todas com premiação. A primeira prova começa a partir das 6h45 da manhã do domingo. Grande Paulo Silva, um abnegado do esporte. Conheço Paulo Silva há mais de 20 anos, sempre presidindo o Corpa, com muita competência, com muita responsabilidade. E por isso também, com as parcerias, é claro, que a Maratona de Porto Alegre sempre é um sucesso. E se você quiser mandar sugestões, vídeos, algum recado, cornetir a gente, reclamar, elogiar, mande um e-mail, está aí na tela, ó, planodejogo.com.br Ou manda no meu Twitter, pessoal, meu Twitter, que não é mais pessoal, arroba Farid Condemudo Germano, ou no Facebook Farid Germano Filho. Agora você fica aí, porque eu fico te esperando aqui, rapidinho a gente já volta. Muito bem, foi rapidinho, estamos de volta com o Plano de Jogo. Que bom saber que você está aí do outro lado, nos dando a alegria da sua audiência, o carinho da sua sintonia, a TV é a TV de todos os gaúchos, a TV é a TV de todos os esportes. Vamos dar um giro nas séries B e C do Campeonato Brasileiro, conferir como foram os gaúchos na última rodada. Foram mais ou menos para menos, olha só. Começamos com o Brasil na Série B. Na fria noite de sexta-feira em Pelotas, o Chavante ficou no 1x1 com o Luverdense pela sexta rodada do primeiro turno. O Chavante saiu na frente com o gol marcado por Ramon, logo aos 10 minutos de partida. Os visitantes empataram no início do segundo tempo. Jean Patrick tabelou com o Hugo e tocou por cima de Eduardo Martini. Com empate, o Brasil caiu para a quarta posição com 11 pontos ganhos. Pela Série C, o Juventude foi surpreendido pelo Guarani em Caxias. Fumagalho, velho Fumagalho, bateu o escanteio. Edinho desviou e Ferreira fez 1x0 o Guarani. O Bugri fechou o placar aos 45 da etapa final. Pipico, ele, Pipico, puxou o contra-ataque, invadiu a área e fechou o placar em 2x0. O Guarani de Campinas assumiu a liderança do grupo com sete pontos, enquanto o Juventude caiu para o quarto lugar. O Ipiranga perdeu seu primeiro jogo na Série C. Não resistiu à pressão da portuguesa fora de casa. A Lusa saiu na frente com o Gessé. O time de Erechim buscou empate com Túlio Renan. Mas com os gols de Felipe Alves e depois com Caio César, a portuguesa fez 3x1, ficando em sexto na tabela e empurrando o Ipiranga para a oitava posição no grupo B. Agora está na hora da reabilitação, né? Vamos buscar a reabilitação. Vamos ou não vamos, gauchada? Um esporte olímpico que pode ser jogado na grama ou em uma quadra. Conheça o hóquei, um esporte parecido com o futebol. O esporte tem duas modalidades. O hóquei sobre grama, presente nos Jogos Olímpicos, e o indoor, que é praticado em uma quadra. As semelhanças com o futebol são visíveis, mas aqui é preciso ter habilidade como o taco. O indoor é parecido com o futsal. Nós jogamos com 5 na linha, 1 no gol. O espaço é menor, né? É dentro de um ginásio. E o sobre grama é sobre uma grama sintética, com 11 para cada lado. 10 mais um goleiro. São similares, em algumas regras, eles, né? A gente só pode tocar na bolinha com o taco. Só vale em gol dentro da área também. Isso é igual tanto no sobre grama como no indoor. No indoor são dois tempos de 20, e no sobre grama dois tempos de 35, e nos Jogos Olímpicos vão ser quatro tempos de 15. Na escola de educação física da URGS, os treinos reúnem meninos e meninas. O time masculino, província de São Pedro, é o único do estado que disputa o campeonato brasileiro. O jogador Lucas diz que o esporte ainda é pouco divulgado no Rio Grande do Sul. O esporte deveria ter um pouco mais de investimento, porque no Brasil a gente só tem dois campos, se eu não me engano, e são todos no Rio, então fica um pouco difícil de nós praticar aqui no Sul. Já as garotas estudantes da URGS se uniram às jogadoras da ABB de São Leopoldo para formar um time e participar de campeonatos. No hockey eu vi uma oportunidade de crescer, digamos assim, dentro de um esporte novo, né? E poder alcançar objetivos diferentes, como jogar campeonatos brasileiros e tudo mais. Bom, a gente espera o crescimento dele, né, no estado e no país todo. Como a gente vê em Florianópolis, já tem uma vertente maior e a gente espera que cresça tanto quanto lá, né? No estado, o esporte ainda tem muito para crescer. Até mesmo no Brasil, a história do hockey está apenas começando a ser escrita. No Brasil, nós temos cinco federações só. O esporte é recente também no Brasil, de forma geral. A confederação tem 15 anos, 10, 15 anos, é nova. E o hockey sobre grama vai participar pela primeira vez, a seleção brasileira, nos Jogos Olímpicos. Entretanto, o esporte já está nos Jogos Olímpicos desde 1908. É um esporte tradicional nos Jogos Olímpicos, mas para nós vai ser uma novidade. Então, será um desafio grande, né? Se interessou pelo esporte, o projeto de extensão da URGS é aberto à comunidade. Os treinos acontecem às terças e quintas, das 8 da noite às 10 e meia, na Escola de Educação Física da Universidade, que fica na Rua Felizardo, 750, bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre. É, mas aqui na TVE, o hockey tem vez, tem voz e tem imagem. Aliás, todos os esportes. Nós vamos terminar o programa com uma homenagem ao grande Muhammad Ali, o maior de todos, sem dúvida nenhuma. Tricampeão mundial de boxe, líder político e religioso, Ali faleceu na última sexta-feira aos 74 anos. Genial dentro e fora dos ringues. E você pode também, fazendo essa homenagem a Muhammad Ali, acompanhar o plano de jogo pela internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube, o endereço está aí na tela, e tem o horário alternativo. O plano de jogo sempre é às 1 da tarde e às 9 da noite. Então, a nossa homenagem ao maior de todos, Muhammad Ali. Até amanhã. Tchau. 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 Ano de jogo. Apoio cultural Sesc. A força do sistema. Obrigado.